Música Eldar Vira Niseto eleito no doar a presidente e associação ou de liderança Periúdo Rihundu Rorescentolo, Torri Rua Rorescento Lihusi congresso da rua com o tema jovem empresário resiliente no inovativo Se abut no rumbo desenvolvimento, congresista será fofiar Eldar Vira Niseto no doar a presidente eleito No do período de Rihundu Rua Rorescento Torri Rua Rorescento, Torri Rua Rorescento O do líder da associação nacional jovem empresário timorense Presidente eleito Eldar Vira Niseto Ateten Se continua o serviço balão, neve estrutura cessante La consegue finalizar durante o seu mandato Aqui me vejo o livro que eu peguei a associação da lei Dele sai fortilita Agar presemos para o presidente sesante No estrutura sesante, sergoto No darmos fundador ANG Etnian Colaranlua No hamantia teve sua confiança me amin Jovem empresário, sergoto Atua tuta na associação da lei baguim Positivo Ato continua o livro A livro malu não promove a mini negocio O de ver de bom 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 O de setor privado nacional Idem de profissionalismo E a capacidade de gestão financeira Ato nume Dele a dia econômico Roresca e o futuro Ane se puder de eleito A muito boa a estrutura eleito sergoto A mila me ator Dica minha promesa Vai te poxina Mai bem a me sentindo Eu se pratica o ensa Ato jovem Pernyata de Sira Bede continuo a livro malu A tuta na meting obra Nebema fundador de Sira Alona Colaranlua Aijet Basta sucesso Tau indoro Cunha se a nasa Nungu vida Ane se a nasa Nbema Kalibra Muto Kiam Mimur Seber P Nossas Nassam Se Hau Anu Struktura Se a tudo Ame levantar E serviço Codê continuo a amor E não aborda a Aijet Lula A associa O jovem E do tema Cabrinho forte E não firme Codê amado Empresário Jovem Empresário Que mornece Toma Codê Dane jovem Empresário Ida Religente E não inovativa Fundador Anjete No presidente Sessante Anjete Jorge Manuel De Araúzo Serrano Cada empresário Tengue Investimento Ida Onde desenvolve Economia Railaran Tamba setor Privado Contribui Barro Da Economia Empresário Ida Tengue Investimento Ida La Jarepa Vot Kiko Nato O que Trece Tem Começa Projetos Tengue Contribui Itas Timorua Ita Cara Contribui Desire Nacional Participa Projeto Public Serta Intimora Ita Mas Compete Ne Boat In Investimento Mote Sai Itania Ahimata Lor Lor Nia Itania Kuma Ida Importante Oi Haltura Mãe Nita Motu Papu Lime Mãe Su Contente Tama In Sarajat In Ototumas Investimento May Uri La Bele Hare Vigat Oi Ne Boat In Laha Le In Pinting Investimento Tivar Econôm Ita Can Lime Itakara Imihuto Atu Sai Ao Espera Etina Hatina Lima Ita Setor Privado Sobre Se Que Forte Que Iha Dune Poder Tom Econôm E Controle Econôm E Tarela Ita La De Ta Cormata Sire Mais Silvio Ita Precisa Investimento Silvio Pai Be Ita Manteng Arras Ita Ne Economia A Saud Prefere Hien Loza Keus Ile Ten Nian Do Hien Loza Nain Patra Nian Ita Patra Bikin Arras Am Intrega Anjet Nas Buas Maus It Tangga Ntepat It Tangga Ngan Ngan Is Ne Kulia Anjet Haw Asait Sape Anjet Nian Haw Uza Sape Kamer Com President Hav Ngan Mesa Saj Na Fati Bim Kata Anjet Né Sesi Zulio Anjet Né La Hare Pa Actividade Sede Costrução Civil Iha Industria Turismo Iha Feto Iha Actividade Dela Tama Anjet Atudia Substituí Sesi Anjet President Cámara Comercio Industria Timor-Leste Suzerba Empresario Joven Sira Ne Be Envolve Iha Asociação Refere Ato Servicio Diak Odisai Autor Nolabelle Halo Economia Timor-Leste Monu Ba Emacel Ucne Liman Tamba Anjet Nudar Sese Iteli Junior Hodifo Oportunidade Ba Empresari Joven Sira Atulori Economia Ba Futuro Hodiak Liuliu Continua De Ida Nye Investimento Ne Bela Ona Gaspar 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 Ina De Sousa Dilma Suzeti Yemen Amen